Boa noite. Boa noite. Confirmada a primeira morte por gripe no Estado em 2015. A vítima tinha 85 anos e morava em Canoas, na região metropolitana. Combate à dengue. Vigilância sanitária amplia ações contra a doença na capital após aumento no número de casos no Estado. Direito prejudicado. O especialista alerta que alterações nas regras do seguro-desemprego põem em risco conquistas dos trabalhadores. Câmara da capital instala CPI do acampamento Farroupilha. Vereadores querem investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos no evento. 15 minutos para promover a saúde. Dia do desafio faz gaúchos deixarem a preguiça de lado para fazer algum tipo de atividade física. Tentação para o paladar. Começa em Pelotas a 23ª edição da Fena Doce. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje a primeira morte por gripe no Estado em 2015. A vítima é uma mulher de 85 anos. Ela tinha problemas pulmonares e era moradora de Canoas. Mesmo pertencendo ao grupo prioritário de imunização, ela não tinha feito a vacina contra a doença. Hoje eu fui até a cidade conferir como está a busca pelas doses contra a gripe após a confirmação da morte. Segundo a Secretaria da Saúde de Canoas, a causa da morte foi um dos tipos de gripe A. Não é o vírus H1N1. Também tem uma cepa que está prevenida na doença, mas está dentro da influência sazonal. Ele não é H1N1, que foi responsável pelas epidemias. Esse tipo de vírus também é prevenido pela vacina, que em Canoas tem sido procurada principalmente por idosos. Os idosos foram o grupo que mais procurou e o que menos procurou foi os profissionais de saúde. Ainda estamos com uma meta de 28% de profissionais de saúde e idosos 52% e o grupo geral 72%. As pessoas façam a vacina, faz uma diferença muito grande na saúde. É importante, hoje em dia não se admite mais que se corra o risco de pegar a gripe tendo a vacina na unidade. Mari nota a diferença desde que começou a fazer a vacina há 11 anos. Não me deu mais aquelas gripes fortes que sempre me dava. Eu tive quatro vezes pneumonia também e nunca mais me deu. Também fazem parte do grupo prioritário crianças entre seis meses e menos de cinco anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas e portadores de doenças crônicas. Toda família se vacina porque eles têm doença respiratória, têm asma. Então já é uma recomendação do médico que a gente sempre faça a vacina da gripe. Eu vou me proteger, assim, de doenças. No estado, a imunização ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde, que é vacinar 80% dos grupos prioritários. Por enquanto, a cobertura está em 72%. Por isso, a campanha de vacinação que devia ter terminado na semana passada foi prorrogada até o dia 5 de junho e continua nos postos de saúde. A vacina previne contra três tipos de vírus, dois da gripe A e um da gripe B. Os agentes de saúde intensificaram o combate à dengue na capital. A medida foi tomada após a confirmação do aumento do número de casos da doença no estado. Em apenas dois meses, os casos de dengue dobraram no estado. De março a abril, o número de pacientes infectados pelo mosquito Aedes aegypti passou de 555 para 1.095, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Em todo o país, apenas outros três estados enfrentam o problema. No Distrito Federal, o aumento no número de casos foi de 54%. A Paraíba vem logo atrás, com 44%. Em terceiro lugar, aparece Minas Gerais, onde a contaminação por dengue aumentou 38%. Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, o aumento nos casos está ligado ao número crescente de cidades infestadas pelo mosquito. Só este ano, dos 497 municípios gaúchos, 153 apresentaram a doença. A boa notícia é que o surgimento de novos casos vem diminuindo. E é um trabalho de varredura mesmo nos municípios infestados, ou seja, que tem altos índices de infestação de mosquito, é o combate, o controle, é o vetor da dengue. Então a gente acredita que somado a essas forças-tarefas, a esse trabalho da nossa Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental, com Vigilância Epidemiológica, na busca dos casos, no trabalho próximo, mais efetivo, nesse momento, esses casos tendam a diminuir. Esse posto de saúde em Ipanema registrou o maior número de casos de pessoas infectadas na própria região. Do total de oito pacientes confirmados, sete são autóctones. Para descobrir a doença, o protocolo da dengue foi fundamental. Por exemplo, se eu tiver com uma dor retroocular, que é uma dor ao redor dos olhos, mialgia, que é uma dor muscular, artralgia, que é uma dor articular, além de uma cefaleia, que é dor de cabeça, então esses sintomas, junto com a febre, me faz suspeitar que talvez esse paciente possa estar desenvolvendo ou estar com o vírus da dengue. Embora os agentes tenham intensificado as ações de conscientização no bairro, quem se previne contra a dengue ainda comete erros que podem custar caro. O pratinho de planta, a areia tem que ser colocada até a bordinha do prato para evitar que ele acumule água. A prefeitura liberou as obras de construção da nova sede do Consulado dos Estados Unidos, aqui em Porto Alegre. A reforma do prédio localizado na Avenida Assis Brasil, na zona norte da capital, deverá começar já no mês que vem. As obras devem durar 18 meses e a abertura dos trabalhos do consulado está prevista para 2016. Ao todo, o complexo terá uma área construída de 8 mil metros quadrados, com 90 vagas de estacionamento coberto. O escritório terá 100 funcionários, entre brasileiros e americanos. A capacidade de atendimento prevista para renovação e procedimentos iniciais de liberação de vistos é de 100 mil pessoas por ano. As mudanças na legislação do seguro-desemprego e do abono salarial podem prejudicar os trabalhadores. O texto aprovado pelo Senado torna mais rígidas as regras para a concessão dos benefícios. O projeto, que agora aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff, pretende economizar 18 bilhões de reais ao ano. Depois de ser demitida do trabalho, no qual ficou por um ano e sete meses, esta auxiliar de serviços gerais procurou o Cine Porto Alegre para encaminhar o seguro-desemprego. Ela já sabe o que fazer quando receber o benefício. Estou pensando em ir para Santa Catarina, vou tentar mudar a vida. Se o tempo de serviço de ida de Oliveira fosse inferior a um ano, seus planos talvez fossem adiados. Pelas novas regras do texto aprovado pelo Senado, o período trabalhado vai interferir no benefício. O trabalhador terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos dois anos. Antes, o empregado precisava de apenas seis meses. Para pedir o benefício pela segunda vez, será preciso nove meses de trabalho. E pela terceira vez, seis meses. Somente no primeiro trimestre desse ano, o Cine Porto Alegre encaminhou 6.500 pedidos de seguro-desemprego, 25% a mais do que a meta estabelecida pelo governo federal. Na capital, 60% dos trabalhadores que encaminharam o seguro-desemprego em 2014 não ficaram mais do que seis meses no último emprego. Não é o ideal. O que nós queremos? Nós, enquanto gestores do trabalho-emprego, nós queremos que o trabalhador continue, que ele não venha ter essa rotatividade de ficar encaminhando o seguro-desemprego. Então, para nós não é favorável isso. Então, por isso que nós estamos aqui prontos a trabalhar, oferecendo oportunidades sempre, qualificando. O maior prejudicado nessa questão do seguro-desemprego é o trabalhador jovem, que está obtendo o seu primeiro emprego e começou a trabalhar há pouco tempo, então não havia pedido anteriormente esse seguro. Outra alteração significativa tem a ver com o abono salarial, o PIS. Atualmente, a lei exige 30 dias de trabalho para o recebimento do benefício integral. Com as novas regras, serão necessários pelo menos três meses no ano anterior e o pagamento do benefício será proporcional ao tempo trabalhado. Agora é necessário um tempo maior de permanência do emprego para a obtenção daquele mesmo direito que se obtinha anteriormente de modo mais tranquilo, que era mais acessível anteriormente. Nesse sentido, eu falo em redução, porque se dificultou, se onerou mais o requisito para a obtenção do direito. Também está em discussão no Congresso a medida provisória que estabelece novas regras para a concessão do auxílio-doença e da pensão por morte. E a Prefeitura da Capital confirmou o pagamento do salário e do funcionalismo nesta sexta-feira. A categoria está em greve há uma semana e se reúne amanhã com representantes do Executivo para discutir o fim da paralisação. A chuva de hoje não impediu que os municipários realizassem uma caminhada de protesto. Para voltar ao trabalho, eles exigem o aumento de 9,5% referente à reposição integral das perdas com a inflação. A Prefeitura oferece 8% em três vezes. A categoria tem a Assembleia marcada para amanhã, quando define o futuro do movimento. E a Câmara de Vereadores da Capital instalou nesta quarta-feira uma comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades no acampamento Farroupilha. A CPI busca detalhes sobre a aplicação de recursos públicos num dos eventos tradicionalistas mais importantes do Estado. O grupo será presidido pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, o mesmo que protocolou o pedido de criação da CPI. Mônica Leal e César Casartelli assumem as funções de vice-presidente e relator. A comissão vai investigar todos os convênios firmados desde 1998 pela Prefeitura e o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. Em 2009 eu levei, estou no levantamento, levei para o Ministério Público de Contas e está lá, é um processo grande. E eu espero não precisar, vamos dizer assim, tomar esta providência novamente. Espero que a gente consiga aqui desenvolver o nosso trabalho, que a gente possa, no final desse trabalho, apontar as questões que nós não concordamos, evidentemente, e quem sabe lá sugerir ao governo um novo modelo. Os encontros da comissão vão acontecer a cada 15 dias, nas quartas-feiras. O acampamento Farroupilho ocorre anualmente no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O evento é organizado pelo município, MTG e Fundação Cultural Gaúcha. O MTG não se pronunciou sobre o assunto, porque ainda não foi notificado da instalação da CPI. A inserção de ex-presidiários no mercado de trabalho é um desafio permanente. Preconceito, medos e anseios. Sentimentos de quem contrata, mas também de quem tenta voltar a uma vida normal. Nossa equipe foi até a Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, a FAESP, para entender um pouco mais sobre essa realidade. Mesmo depois de cumprir vários anos de pena nos regimes fechado e semiaberto, Alex Sandro, de 40 anos, conseguiu uma oportunidade de trabalho. Desde que eu saí da prisão, estava difícil eu viver a vida, trabalhar. Daí eu conheci a FAESP, a FAESP me ajudou muito, me deu chance e hoje em dia eu estou trabalhando. A chance que Alex teve na vida é o desejo de outros ex-detentos que participam das atividades da Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário. A maioria é homem, entre 28 e 40 anos, com baixa escolaridade. Pelo menos uma vez por mês, eles se reúnem com professores voluntários para obter orientações sobre trabalho, direitos sociais e relações familiares. Quando eles são soltos, eles não sabem o que fazer da vida. Eles ficam completamente desorientados. E aí que entra a FAESP, a FAESP procura orientá-los a se encaminharem na vida de alguma forma. Ou na família, ou no trabalho, ou com os pais, com os irmãos. O que faz falta esse núcleo familiar, o que mais faz falta para eles é o apoio psíquico e emocional. É o apoio da família. A Corag é parceira do projeto, admitindo egressos para atuar em diversas funções no restaurante que serve almoço para os mais de 200 funcionários. Responsável pelo serviço há 40 anos, este mestre de cozinha é quem lida diariamente com os ex-presidiários. Se tu tiver humildade, comprometimento e respeito por elas, tu consegue trabalhar com elas as mil maravilhas, sem problema nenhum. Aqui na cozinha do seu Nicanor, os 20 ex-detentos se dividem em uma série de atividades. Alguns são auxiliar de cozinha, outros atendentes de buffet. Mas aqui nessa salinha, onde funciona o almoxarifado do restaurante, nós temos a Fernanda, que ela é praticamente o braço direito do setor. Há seis anos ela faz essa atividade. A Corag, ela abriu as portas. Ela deu oportunidade para eu mostrar que eu sou capaz. O que eu cometi lá atrás ficou. Daqui para frente é vida nova e isso eu vou aproveitar. Uma das mais tradicionais do Estado foi aberta hoje. A Fena Doce de Pelotas espera mais de 300 mil pessoas em 19 dias de evento. Os detalhes com a repórter Adi Ferrer, da TV UCPEL. Logo no primeiro dia da Feira Nacional do Doce, o imprevisto. Os portões deveriam ter sido abertos às duas e meia da tarde, mas por causa da falta de um equipamento médico, o público teve que esperar um pouco mais. E esse ano tem muitas novidades aqui na feira. Entre elas, o Museu do Videogame Itinerante, onde o público vai poder jogar e se divertir com os jogos mais populares dos últimos 40 anos. Tem também o já tradicional parque de diversões, shows com os artistas aqui de pelotas e, claro, os personagens principais dessa festa toda, os doces de pelotas, que aqui estão custando R$ 3,00. A Feira Nacional do Doce vai até o dia 14 de junho no centro de eventos e a entrada custa R$ 8,00, assim como o estacionamento. De pelotas, Adi Ferrer para a TVE. Você já deu uma pausa na rotina para praticar algum exercício físico hoje? Essa é a proposta do Dia do Desafio 2015. E para incentivar a população a não ficar parada, foram organizadas atividades em vários municípios gaúchos. Na capital, teve movimentação mesmo com chuva. A chuva atrapalhou, mas não impediu as atividades do Dia do Desafio. No Largo Glênio Pérez, no centro da cidade, um grupo de alunos do Projeto Educar, da Fundação de Esporte e Lazer do Estado, praticava Hapkido, uma arte marcial coreana de defesa pessoal. Matheus Schaeffer luta há cinco anos. Já foi campeão mundial juvenil e é o atual campeão brasileiro da modalidade. Antes eu não tinha paciência, nada. O esporte me trouxe bastante disciplina e me fez refletir na vida. Os alunos são orientados pelo mestre Itajiba, que participou de 20 das 21 edições do Dia do Desafio. Claro que todos os dias se faz exercício, mas em especial no Dia do Desafio, que é um dia próprio para o desafio. No centro de treinamento do Estado, os sete crianças e adultos que participam de 25 projetos esportivos também aceitaram o desafio. O Dia do Desafio é uma provocação para que as pessoas comecem a praticar um esporte. Pode ser uma atividade simples, como um alongamento, ou então uma atividade muito mais complexa, como a ginástica artística. Não importa a modalidade, a ideia é que a partir deste dia as pessoas passem a praticar esporte durante toda a vida. Uma forma de vida saudável e combater o sedentarismo. As atividades estão ocorrendo hoje em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, preenchendo então pelo segundo ano 100% dos municípios. E Porto Alegre em especial está fazendo o seu desafio para a cidade de Medellín, na Colômbia. O Centro de Treinamento do Estado é aberto à comunidade. As atividades são gratuitas. Informações no site fundergs.rs.gov.br O Dia do Desafio em Cachoeira do Sul começou com uma rústica à meia-noite. A meta na cidade é de 23 mil participantes, mas até agora contabilizamos 16.610 pessoas que aderiram ao desafio. Esse número pode aumentar até o final da noite, em função de atividades que estão sendo realizadas dentro dos ônibus urbanos. O número de participantes neste ano foi prejudicado devido à chuva e o frio na cidade. Na escola do Hoje, no bairro São José, os alunos do primeiro ao nono ano deixaram a preguiça lá fora com a chuva. Aqui eles querem se movimentar. E os professores também. Entre eles, uma sincronia. A atividade é de apenas 15 minutos, mas o incentivo é durante todo o ano. Em Passo Fundo, cerca de 25 mil estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares participam do Dia do Desafio. Este ano, Ijuí competiu com a cidade de Marinho, na Venezuela. A população aderiu à ideia e os 15 minutos de exercícios físicos se transformaram em quase três horas para as integrantes do Sesc Maturidade Ativa. Uma tarde de muita diversão, alegria e exercícios. Às vezes tem pessoas que nem caminhar, não caminham, né? Tem dificuldade. Mas tu vem fazer esse exercício aqui e tu faz aquilo com amor, com alegria imensa. E com essa disposição do Dia do Desafio, nós encerramos o 2ª edição de hoje, que volta amanhã às 7h30 com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.